É cada vez maior o uso de games para o tratamento de pessoas que estão em recuperação de diversos tipos de doenças. Até mesmo em UTI é possível usar os jogos para despertar habilidades e até mesmo antecipar a saída. O Hospital Geral de Goiânia iniciou essa terapia inédita em unidades públicas de saúde de Goiás. A unidade de terapia intensiva não é um ambiente agradável, afinal ninguém quer ficar doente, não é mesmo? Com o avanço da tecnologia e a busca pelo atendimento cada vez mais humanizado, os hospitais têm procurado alternativas para que o paciente sofra menos com o tratamento e se recupere rápido. Uma das medidas adotadas pelo Hospital Alberto Hassi é o uso de videogame na recuperação de pacientes. Ele é uma realidade aqui dentro do hospital, tanto nas clínicas de internação, quanto nas clínicas cirúrgicas e também nos ambulatórios. A gente trouxe também aqui para a UTI, que é um ambiente considerado por muitos como hostil, é onde o paciente tem às vezes desencadeia ansiedades, depressões, às vezes é onde ele se vê mais diante do cenário da morte. Então isso traz também esse ganho de empoderamento do paciente. O programa começou a ser testado há cerca de um ano aqui no Hospital Estadual Alberto Hassi e tem atendido atualmente 50 pacientes que estão dentro do perfil para receberem essa terapia. Pessoas como o Sr. Valdir, que está em tratamento no hospital. Ele tem praticado com o acompanhamento dos profissionais essa nova terapia e já viu os resultados. Esse aparelho é muito bom, incentiva muita gente, dá aquela força. Então o movimento do braço, a perna, o movimento do corpo, tudo é ótimo. Para cada paciente é escolhido um tipo de jogo. Essa terapia promove estímulos visuais, táteis, auditivos e sensoriais. O videogame, que detecta os movimentos dos jogadores, também proporciona uma reabilitação da coordenação motora. O Xbox não é só a parte lúdica, não é só a parte da brincadeira. Com ele a gente ganha muitos grupos, a gente pode trabalhar muitos grupos musculares específicos, que às vezes a gente não estava conseguindo trabalhar na terapia convencional.